E agora chegou o momento da gente falar sobre o IPTU 2021. Todo início de ano, os moradores, os contribuintes precisam ficar atentos ao pagamento deste imposto, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, para a gente falar sobre o prazo para o pagamento, como será neste ano de 2021. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação da Prefeitura e vai dar todos os detalhes. Emerson, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Emerson, a Prefeitura prorrogou o prazo para o pagamento do IPTU 2021. Qual é o novo prazo? Isso, inicialmente seria dia 10 de março e agora foi prorrogado o pagamento da primeira parcela ou o pagamento da parcela à vista com 20% de desconto para o dia 30 de março. Por que dessa prorrogação, Emerson? Além da dificuldade na distribuição pelos Correios, a gente sentiu a necessidade mesmo da população, dos contribuintes, para estar se adequando ao pagamento do IPTU. Começo do ano é muito pagamento, tem muitos IS, IPVA, escolas, o IPTU. E o nosso IPTU sempre foi em março. Só que no dia 10 ia chegar... Os Correios não conseguiriam entregar satisfatoriamente os carnês aos contribuintes. Então, com uma conversa informal com eles, eles solicitaram e a gente achou por melhor, por bem, fazer esse adiamento. Então quer dizer que a distribuição dos carnês ainda não começou ou já começou? Já começou, inclusive nos finais de semana. Tem uma servidora nossa lá, a Priscila Bazé, que trabalha com a gente e recebeu no sábado. Eles estão fazendo essa força-tarefa, entregando até os finais de semana. Quantos mil carnês serão distribuídos nesse ano? Foram enviados para a distribuição 60 mil carnês. Mas as pessoas também têm a opção de pagar pela internet, Emerson? Isso, que é o que a gente pede todo ano. Vamos facilitar isso, não precisa sair de casa. Pelo seu smartphone, pelo seu telefone celular, você consegue acessar, colar, copiar os dados do código de barras e lançar no seu aplicativo do banco e pagar por ali mesmo. Através do site da Prefeitura, treslagoas.ms.gov.br.iptu2021. Indo nesse endereço, já cai direto na página do IPTU, no módulo imobiliário. Coloca depois o número do BIC, que vem no carnê do IPTU antigo, que é o número do seu imóvel junto à Prefeitura. Mais o CPF ou o CNPJ da empresa, para estar tirando essas informações. E está funcionando certinho? Funcionando certinho, testei no primeiro dia mesmo, que já estava lançado. Testei no meu celular, testei no meu computador lá na Prefeitura. Deu tudo certinho. E tem gente que utiliza esse método para fazer o pagamento? Ou ainda tem muitas pessoas que preferem ir lá, esperar chegar o carnezinho em casa? Muita gente prefere chegar, mas está crescendo. O ano passado, por exemplo, a gente teve pagamento à vista 280 mil a mais do que 2019. E muita gente, desde janeiro, já fica procurando. Cadê o IPTU? Estou entrando no site e não estou vendo nada sobre o IPTU. Então, a gente está trabalhando para os próximos anos. A partir de janeiro, isso já está no site da Prefeitura, a partir do dia 10 de janeiro, que é no comecinho do ano. Muitas pessoas já se programam também para isso. Então, já pegar no site da Prefeitura, a partir do dia 10 de janeiro, a gente está trabalhando para isso. Esse ano ainda não foi possível. Mas o ano que vem, a gente tem mais esse resto de ano para trabalhar para isso o ano que vem. Tem muitas pessoas que preferem pagar à vista, Emerson e IPTU? É, a maioria. Sim, muita gente preferir e prefere. Muitas vezes não dá, né? Mas, assim, 20% de desconto, é difícil hoje uma promoção com 20% de desconto. A não ser Black Friday, que tem que esperar até novembro, né? E 20% de desconto hoje são duas parcelas. E evita de você ficar todo mês tendo que entrar no site, ou indo ao banco, ou indo à lotérica, ou ficar no aplicativo. Já elimina, é uma conta a menos, né? Exato. E quem não pagar à vista, ele tem a opção de pagar o parcelado em quantas vezes? É, depende do valor. A parcela mínima é R$30,00. Então, se eu tenho lá o meu IPTU em R$1.000, eu vou ter 10 parcelas de R$100,00. E aí pode pagar... Até 10 vezes. Até 10 vezes, até o final do ano. A gente não consegue, por limitação fiscal, por limitação de lei, a gente não consegue passar para o ano que vem. O ano passado, inclusive, a gente até levantou essa possibilidade de prorrogar o IPTU mais vezes para ficar para esse ano. Mas, infelizmente, em virtude de lei, não foi possível. E a gente vê que mesmo com a pandemia da Covid, as pessoas estão dando um jeito de pagar o seu imposto, né, Emerson? Basta ver na própria arrecadação do município, arrecadação do IPTU, né? Sim, sim. Mas isso vem em virtude da aplicação do IPTU, né? Quando vê que está sendo aplicado, que está sendo feito, que as obras estão acontecendo, acho que a população fica consciente também e faz esse esforço, né? Porque, queira ou não queira, é um esforço, né? Para estar pagando o seu IPTU. Igual o IPTU, por exemplo, toda verba arrecadada com o IPTU, ele fica na cidade. Ele não é uma verba carimbada. Ou seja, ele não tem aquele destino certo, tem que ir para aquela área. Não, ele fica ali na prefeitura, precisou para a educação, usa na educação, precisou na saúde, usa na saúde, no lazer, no esporte, nas obras. Enfim, ele não tem uma verba carimbada que é somente para aquilo ali. Ele pode ser utilizado... É recurso próprio, né? Recurso próprio, pode ser utilizado em qualquer área da prefeitura. Exato. Para esse ano, teve reajuste o IPTU, Emerson, para ter aumento? É, ele teve o reajuste da inflação do período que foi de novembro de 2019 a outubro de 2020, que foi 3,92%. Não teve reajuste acima da inflação. Só o reajuste legal, que está em lei, que se não fizer isso, a administração corre em improbidade administrativa. Já teve algum questionamento, alguma dúvida, algum contribuinte questionando valores? E como que funciona quando alguém não concordar com o valor que está ali, Emerson? Quando alguém não concordar, pode ir lá na prefeitura. A gente atende das 7 às 17, na Avenida Rosário Congro 285. A gente não fecha para almoço, né? Das 7 às 17, direto. Pega o carnê do ano passado, confere com o desse ano. Viu que tem alguma diferença? Vai lá, a gente vai analisar, vai fazer um protocolo, vai analisar e daremos a resposta para a pessoa. E o que acontece com quem não paga o seu IPTU, Emerson? O IPTU, quem não paga, no próximo ano ele é inscrito em dívida ativa e pode sofrer cobrança tanto no cartório, cartorial, como judicial. O prazo é de um ano. Não pagou em um ano, no próximo ano já vai para a dívida ativa ou não? Isso, automaticamente, de um ano para o outro já vai para a dívida ativa. Não significa que já vai para a execução ou para cartório. Mas em dívida ativa ele já vai de um ano para o outro. Então, eu não paguei 2020, esse ano, 2021. O de 2020 já está na dívida ativa de 2021. Agora, a gente verifica para ser conforme os segmentos que tem. A gente tem que verificar valores, se dá para ir para a execução fiscal, se pode ir para cartório, que é uma cobrança mais rápida, porque cobrança em cartório gera SPC, Serasa. Então, a gente tem que analisar tudo isso aí. Então, de imediato, do ano passado, não vai para a execução e para cartório. Mas ele já vai para a dívida ativa. E para a execução, Emerson, como que funciona? A pessoa corre o risco de perder o seu imóvel? Olha, nesses 22, 23 anos de prefeitura, eu não vi ninguém perder o imóvel por não pagamento de IPTU. Mas corre. É a última tentativa de receber o IPTU, é pedindo leilão, né? É a solicitação de realização de leilão. Mas eu nunca vi nesses anos todos. Até porque a gente dá todas as possibilidades. Já tivemos vários refis. Pode ir lá. A gente parcela até em 36 vezes. Então, assim, é muito difícil. Tem que pagar, né? A gente sabe que, por mais que as pessoas questionem, o importante é pagar para não ter dor de cabeça, né? Isso, é o que eu sempre faço a comparação. A gente tem um carro. Todo ano a gente sabe que dia 31 de janeiro vence o IPVA. Chegando ou não o seu cartão lá do IPVA, o seu carnê do IPVA para pagar. A gente se vira, né? Então, o IPTU é a mesma coisa. Nós, em Três Lagoas, não somos como em outras cidades, que já começam em janeiro. A gente começa em março. Esse ano seria dia 10, passou para o dia 30. Mas a gente sempre já pede para o pessoal, deixa o seu endereço atualizado junto à prefeitura para estar enviando esses carnês. Procura sempre o site da prefeitura, que lá é auto-explicativo. Sempre entra no site da prefeitura, tem IPTU. Vai lá, verifica com o seu número de BIC, com o seu CPF. Não deixe atrasar, porque, infelizmente, não é o Emerson Barbosa, não é o prefeito Anjo Guerreiro que tem que executar, que está executando. É o município que tem que fazer isso aí, senão a gente responde administrativamente. Responde o Lei de Responsabilidade Fiscal. Você não pode abrir mão de receitas, né? Não podemos abrir mão de receita, até porque, abrindo mão de receita, não consegue realizar as obras que a população precisa. Exato. Então, quem não recebeu o seu carninha em casa, pode procurar a prefeitura. Tem um departamento de tributação que está ali na Rosário Cônguro. Qual que é o horário de funcionamento, Emerson? A gente está pedindo assim, aguarda ainda mais um pouquinho. A partir do dia 15, até o dia 14, aguarda, o Correio está fazendo essas entregas. A partir do dia 15, não recebeu? Pode procurar a gente lá na Avenida Rosário Cônguro, 285, das 7 às 17. Tem o nosso e-mail também, que é tributacal, arroba treslagoas.ms.gov.br. E tem o telefone 3929 1121. O que a gente pede é um pouco de calma, porque vai estar congestionado, né? Tanto o e-mail como o telefone. E a gente insiste ainda novamente. Entra no site, entra nesse e-mail, nesse site que eu passei, treslagoas.ms.gov.br barra IPTU 2021 barra. Com o seu CPF e o BIC do seu imóvel, que vem no carnê anterior, você vai conseguir verificar o seu carnê do IPTU desse ano e dívidas que venham a ter. Qual que é a estimativa de arrecadação desse imposto para esse ano? A arrecadação desse ano, a gente está, utopicamente, né? Esperaria arrecadar tudo, 67 milhões, em torno de 67 milhões. Você tem arrecadado qual que é a média de imposto? É, a gente ainda está fechando o do ano passado, né? A gente não fechou ainda, até porque a gente teve uma troca de empresa e tem muitas contas que têm que ser analisadas. Mas o ano passado a gente recebeu cerca de 30 milhões de reais. Cerca de 50% do que a gente esperava receber o ano passado. Tem uma... pode concluir. E que foi também, assim, em termos de pandemia, a gente acabou concluindo que tem sido um valor satisfatório. Exatamente. E tem uma diferença, Emerson, de um imposto em determinado bairro para outro? Qual que é? Como que é definida essa diferenciação, assim? Sim, tem, né? Porque um bairro mais afastado, ele tem o seu valor venal menos do que um bairro aqui, mais no centro, ou um bairro, um condomínio fechado, né? Isso são várias variantes. Além do preço de mercado, a gente analisa... Desculpa. A gente analisa também se há construções, o tamanho da construção, o padrão da construção. Então, são vários fatores, né? Então, um bairro, por exemplo, mais afastado, novo, ele vai ter um valor menor, até levando em consideração... Mais uma vez, desculpa. Levando em consideração o mercado mesmo imobiliário, né? A gente analisa antes de fazer esse lançamento. Então, são várias variantes, né? Que são colocadas no IPTU para estar dando esse valor. É muito comum, né, Emerson? A gente vê o seguinte, a pessoa fala assim, ah, eu ampliei minha casa, aumentei, o imposto vem mais caro porque eu fiz um puxadinho em casa. O que você diria sobre isso? O puxadinho é uma construção. Então, infelizmente, vai ter que pagar mais. É isso mesmo. Infelizmente. Se eu aumentei a minha casa, consequentemente, ele vai ter uma área maior de construção. Ele vai ter uma área maior de valor venal. Eu, por exemplo, venderia minha casa por 100 mil. Se eu faço uma área, eu valorizo a minha casa. Eu não vou mais vender por 100 mil, vou querer vender por 110. Então, o imposto será cobrado de acordo com o aumento da casa. E como vocês sabem se houver ampliação na casa? Vocês fizeram um novo levantamento? Não, ainda não fizemos esse levantamento. Está em estudo aí para os próximos anos esse levantamento. É aerofotogramétrico, que é bem complicadinho de falar, né? Mas a gente, a pessoa que faz essa ampliação ou essa construção, normalmente ela faz com o engenheiro, que é o correto, né? Até para você também não estar fazendo alguma coisa ali que depois possa cair, possa te prejudicar, né? Então, a gente trabalha junto com os profissionais do CREA, com o pessoal do Cresce, com os corretores, e eles nos auxiliam nessa parte, né? Porque cada projeto que entra ali é através desse projeto que a gente vai fazendo oficialmente o lançamento do IPTU. Até sair esse outro estudo, esse levantamento aerofotogramétrico. Está certo, Emerson. A gente quer agradecer pela sua presença. Mais uma vez, reforçando então, né? Ressaltando, a primeira parcela do IPTU vence no dia 30 de março e o pagamento à vista também com 20% de desconto dia 30 de março. Isso mesmo. E, reforçando, entra no nosso site, pega o seu carnê do IPTU do ano passado, vai estar lá, BIC, aquele número ali, a identificação do seu terreno junto à Prefeitura. Aquele número, mais o seu CPF ou CNPJ, no site você consegue verificar tanto a guia à vista como as demais parcelas. TrêsLagoas.ms.gov.br barra IPTU 2021 barra. E lá na Avenida Rosário Congro, 285, das 7h às 17h. A partir do dia 15, a gente vai estar entregando pessoalmente o carnê. Para quem tem isenção, já encerrou o prazo, Emerson? Para quem tem direito? Para quem tem isenção, digamos, a isenção normal, que não necessita de apresentação de laudos como câncer, já encerrou o ano passado, último dia útil do ano passado. Portador de câncer tem até dia 31 de março agora para fazer o pedido. Tem que levar, infelizmente, o laudo, que é portador dessa doença, cópia do CPFRG de todos os moradores da residência, o lerite de todos os moradores da residência, comprovante de rendimentos e o comprovante de que a pessoa mora no local, talão de água, luz ou telefone.